Chegando aqui na rua da Serraria, rua do Zé Glória Agora estou em direção a sua casa, porque hoje eu vou dormir Aqui no povoado Botafogo, a casa do meu amigo Zé Glória Aqui, olha Vai dar pra entrar Vai dar pra entrar Falei que eu vim? Falei que eu vim? Falei que eu vim aqui na rua da Serraria, rua da Serraria, rua da Serraria E aí?